Aí Leandro, vamos passando aí ó, pra cidade aí, do Leandro Oliveira aí ó, vira aí do sul. Ó o trevo aí Leandro, ó, pra você matar a saudade aí ó. Olha a cidade do Leandro Oliveira aí ó, pediu pra fazer um vídeozinho pra ele aí ó, que vai pra Nossa Senhora das Brotas, Santuário Nossa Senhora das Brotas. E aqui vai pra Piraí do Sul. Tão passando aqui pelo trevo aí ó. Aí meu amigo Leandro, vai pra ti um pedacinho de vídeo aí ó. Só um curtinho pra você dar uma olhada aí ó. Piraí do Sul, Norte do Paraná, Norte Pioneiro do Paraná aí ó. Tão passando aí. Seguinte, aqui rapaz só tem gente boa viu. Né Leandro? Um abraço aí Piaf. Fique de bom. Só pra você curtir um pouquinho aí.